Obrigado. 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 O que você escreveu foi? Obrigado. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Obrigado. É muito obrigado. A gente tem um professor de falar aqui de afirma, está aqui de afirma, de afirma. O professor de afirma, está aqui de afirma, que é um professor de afirma. Obrigado. E da faculdade, uma pergunta de afirma, porque o professor, quer dizer, não se pode falar. Obrigado. 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 Muito obrigado. Atação, ação, 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 ação da classe, o que você acha? Então, você lembra-se? Associa, tem alguma diferença? Mesd que, o seu tipo de tecnologia e o seu tipo de tecnologia, tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa bem? Tem alguma coisa que, como se relaciona bastante. E aí E aí oi 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 oio oi oio oi oio oio O que é isso aí? Eu vou falar sobre isso. Como é que você pode ter desenvolvido a política de um homem que se transforma? A política de um homem que se transforma? Não, não é. E eu acho que vocês estão fazendo um homem que se transforma. O que é isso? Os outros lugares não se tornem a ideia de que o significado é possível. A pirâmide, a partir da tecnologia, ilmi, a eleição 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 a eleição. e o primeiro pirâmide, o que é 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 o que é. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que o presidente, o presidente do Tomahan, está no dia, então, a gente tá na hora de descanso, a gente tá no dia, não está na hora de descanso, a gente tá na hora de descanso e a gente tá na hora de descanso, mas não tem nada, é um tempo que não tem nada, eu vou falar com as coisas, eu vou falar um eu 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 O que é isso? O que é o que é? 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 O que é?